Fala galerinha Bismarck, aqui é o professor Vinícius, estou de volta agora para a gente terminar essa parte de radioatividade. Vai ser bem curtinho, bem tranquilo, a matéria muito fácil de entender, já foi toda destrinchada a parte mais ampla teoricamente falando que foi da aula anterior. E agora a gente já começa a entrar na pochila de número 2, em química, rapaz, essa aqui é a química 2, isso, química 2, apostila 2, que lá na pochila de vocês, deixa eu pegar aqui, não, essa é a pochila 1, enfim, nem na moça que eu ia falar, esquece, mas é a pochila 2, química 2, beleza. Na química 1 a gente já está, na pochila 2, por isso que ela está meio que de stand-by, e a química 3 eu achei que tinha terminado, mas eu vi agora na química 1 que ainda tem um capítulozinho lá, a gás está na 1, então peço desculpas a vocês, eu achei que eu tinha fechado, mas eu tinha achado errado, mas vamos lá, então a gente termina, a gente entra agora na pochila 2, em química 2, e finaliza na aula da tarde, ou tarde ou noite, nem lembro mais também, a questão da, eita, da apostila 1, a química 3, é tanta química diferente, a apostila diferente, eu me embolo tudo, mas enfim, estamos aqui para terminar essa parte de radioatividade, que já está na pochila 2, para falar do conceito de meia-vida, é bem tranquilo, bem rapidinho, mas importantíssimo, show de bola, então se liga, a maior parte também, a teoria que eu vou falar em um minuto, nem isso, muito rápido, e aí a gente vai ver na prática mesmo, com os exercícios, mas aí eu vou parar um pouquinho aqui, vou paralisar o vídeo, para poder selecionar as questões para falar da outra partezinha, que também é rápida, mas é bem legal, que é a datação dos fósseis, usando carbono, eita, carbono 14, eu hein, mas vamos lá, então ó, conceito de meia-vida, importante, tem um monte de questão sobre isso no vestígio, mas é bem fácil, bem tranquilo, aquela questão para você não errar, se liga, vamos lá, meia-vida, tempo necessário para que uma amostra radioativa perca metade de sua massa, ou atividade radioativa, como assim professor, relaxa, já vou falar, mas antes disso, vou te mostrar que tem uma fórmula para isso, eu não gosto de fazer com a fórmula, eu prefiro fazer do jeito que eu vou mostrar, mas eu vou fazer principalmente a primeira questão dos dois jeitos, a pessoa quer a melhor questão, qual é a melhor jeito de fazer? Você escolhe, você que sabe, beleza? Mas, inclusive assim, se você tiver uma habilidade maneira para fazer com essa fórmula, vixe, não vestir, massa final, mais rápido, pode te ajudar, beleza? Mas vamos lá, então se liga, a fórmula é a massa final, a massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde se x é a quantidade de meias vidas, como assim? Relaxa, vamos pegar uma questãozinha para a gente fazer, eu vou mostrar dentro da questão como é que essa bagaça funciona, e eu acredito que você vai entender, bom, vou ficar olhando para lá enquanto eu leio, por quê? Porque, como eu não tenho apostila impressa nas minhas mãos, eu abri o computador e está a tela aqui com a questão para eu poder visualizar, tá bom? Então eu vou ler a questão na tela do PC, eu vou estar olhando para lá, vamos lá, então a questão aí, ó, página 55, exercício de fixação, questão número 6, tá aí, ó, o talho 201 é um isótopo por radioativo usado na fórmula TLCL3, cloreto de talho, para diagnóstico do funcionamento do coração, sua meia-vida é de 73 horas, aproximadamente, 3 dias, tá, bom, essa é a minha vida do cara, então ó, vamos lutar isso, meia-vida é igual a 3 horas, 3 dias, o animal, 3 dias, que é 73 horas, tá bom, essa é a minha vida do cara, olha lá, certo, o hospital possui 20 gramas desses isótopos, olha, ele possui, é o que ele tem, se ele possui, isso é a massa final ou inicial? Inicial, já é a que ele tem, então ó, M0 é igual a 20 gramas, certo, o hospital possui 20 gramas desse isótopo, Isótopo, sua massa em gramas após 9 dias será igual a? Então, ele quer saber qual é a massa final. Depois de quanto tempo? 9 dias. Então, no meu tempo lá, de meia-vida, eu não vou trabalhar com horas, vou trabalhar com dias, porque o cara me deu dias, fica até muito mais fácil, tá? Ah, Pró, se eu quero transformar para um dia 24 horas, o problema é teu, mas tá aqui, ó, dias. Tá, então vamos lá, primeiro eu vou mostrar da forma que eu gosto de fazer, que eu acho mais bonitinha. A parada é a seguinte, olha só, eu tenho aqui 20 gramas dessa determinada substância, tá lá, 20 gramas. O período de meia-vida, por que eu gosto de fazer dessa forma? Porque dá uma compreensão maior do que está acontecendo, né? Não é uma fórmula ali crua na parada. Então, ela vai lá, 20 gramas, que é o que eu tenho. E aí, a cada 3 dias, que é o período de meia-vida, essa amostra vai reduzir pela metade. Então, ó, passou um período de meia-vida, então aqui, ó, 3 dias. Essa massa vai cair pela metade, vai cair pra quanto? 10 gramas. Só que o cara quer saber após 3 dias? Fala aqui não, por favor. Não. Ele quer saber a massa após 9 dias. Então, vamos passar mais um período de meia-vida. Então, mais uma meia-vida, ou seja, mais 3 dias, cai pela metade de novo, cai pra quanto? 5 gramas. Mais 3 dias. 3 dias, mais 3 dias, isso aqui me dá 6 dias. É o que o cara quer? Não. Ele quer saber depois de 9 dias. Depois de 9 dias, eu vou precisar de mais um período de meia-vida. E vai cair de novo pela metade, ao invés de 5, vai cair pra 2,5 gramas. Opa! 6 dias, mais 3 dias, agora eu tenho o quê? 9 dias. Opa! Já tenho os 9 dias que o cara me pediu. Pronto. Se aqui já deu 9 dias, somando isso tudo, é melhor colocar direitão, né? Ficar mais organizado. Assim, ó. 3 mais 3 mais 3. Ó. 9 dias. Já tenho os 9 dias que o cara quer? Já. Se eu já tenho os 9 dias, a massa final é essa aqui. 2,5 gramas. Pronto. Acabou a questão. Gabarito letra B. Bem fácil, né? Gabarito letra B. Pode fazer pela fórmula também? Claro que pode. Mais rápido. Sim. Vamos lá. Massa final, o que ele quer? Massa inicial, o cara deu? 20. 2 elevado a x. x é um número de meias-vidas. Ora, se o período total é de 9 dias, e cada meia-vida é 3 dias, então o número de meias-vidas é 3. Pronto. O x aqui. Então, 2 elevado a 3. Isso vai me dar 20. 2 ao cubo é 8. 2,5. Pronto. 2,5 gramas é a massa final do mesmo jeito. Tá bom? Mas, eu gosto mais de fazer assim porque eu acho mais... Explora melhor a forma de compreender o que está acontecendo. Mas, fica a seu critério. Aluno, minha aluna. O que você achar melhor, o que você gostar mais, você aplica e seja feliz. Belezinha? Bom, vou paralisar aqui pra catar mais uma questão pra gente fazer. Fui. Fala, meus amores, eu falei uma besteira, né? Botei em fixação nada. É aprendizagem. Caraca, viajei aqui, ó. Esse aqui é um exercício de aprendizagem. Pô, olhar no computador é complicado. Sete. Peguei logo em seguida que eu já vi que é... Segue a minha malinha aí e tal. Então, vamos lá. O iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Então, vamos lá. Meia-vida... 60 dias. Quantos gramas de iodo 125 irão restar após 6 meses? Tá, vamos lá, né? Ora, 60 dias é igual a 2 meses, né? E ele quer saber depois de 6 meses. Tá, e daí? A partir de uma amostra contendo 2 gramas. Então, massa inicial, 2 gramas. Vamos lá. Então, a mesma historinha, né? Então, no início eu tenho 2 gramas. Cada período de meia-vida, essa massa vai cair pela metade. Então, passei um período de meia-vida, que vale quanto? 2 meses. A massa cai para 1 grama. Mas eu quero 6 meses, eu não quero 2. Então, lá vamos nós. 0,5 gramas, vai cair pela metade, depois de mais 2 meses. Só que 2 mais 2 dá 4. Eu quero 6 meses. Então, preciso de mais um período de meia-vida. Mais 2 meses. Agora, eu cheguei nos 6 meses que eu queria. Sim, né? 2 com 2, 4 com 2, 6. Então, 6 meses. E claro, depois de mais esse período de meia-vida, vai cair pela metade de novo. Então, 0,25 gramas. É a minha massa final. Gabarito, letra D. Beleza? Bom, vou dar um pause aqui, para poder apagar o quadro. Opa, peraí. Saí da frente, para quem quiser pintar, copiar. Para poder apagar o quadro. E a gente partir para falar da anotação do carbono 14. Beleza? Vamos nós. 1, 2, 3 e... Foi!